E policiais rodoviários do Tor apreenderam uma grande quantidade de maconha agora há pouco na rodovia Gerson Dourado de Oliveira, bem próximo a Castilho. Dá só uma olhada nas imagens que eu já abri pra você a edição de hoje e adiantei as informações aqui no SBT Interior. No carro, os policiais já encontraram quase mil tabletes de maconha. O motorista do veículo não respeitou ali uma ordem de parada dos policiais e tentou fugir. O que ele fez? Pegou o automóvel, inclusive tentou jogar o carro num canavial que fica às margens da rodovia, mas acabou sendo capturado. Olha só a grande quantidade, pessoal, de entorpecentes que a gente vê aí nos bancos traseiros completamente lotados, portas, porta-mala também, o que chama a atenção porque, como o carro tá muito carregado, a suspensão traseira fica um pouco mais baixa, né? O que ainda deixa evidências de que algo errado está acontecendo. Olha só essa pilha, viu? Pela experiência aí da polícia, com certeza, mais de 600 quilos de droga foram apreendidos, né? Porque esses tabletes têm aí uma quantidade que varia de 600 a 800, 900 gramas, mais ou menos, da droga, cada um deles. Bom, o homem foi preso em flagrante, tá? Essa ocorrência, inclusive, está sendo apresentada nesse momento, por isso que as informações ainda são preliminares. Isso foi tudo levado pra delegacia seccional de Andradina e quando tiver o balanço, tiver aí o saldo realmente de tudo que foi apreendido, eu conto pra você aqui no SBT Interior, combinado?